no mundo, desde muito tempo atrás até hoje, pode desacreditar de tu, velho? Não pode desacreditar o que eu falei, mano. Falaram que... Deixa eu te fazer as contas aqui, ó. Falaram que eu tava aposentado em 2009, mas a gente tinha ganhado uns 2, 3 mundiais, uns 5 panamericanos. Depois, em 2012, falaram que eu aposentei de novo, que eu era viúva, não sei o que, isso que os caras ficam falando, não sei quem, se esse cara é louco. Depois do mês de 2016 que a gente ganhou, 2017, 2018, falaram que eu era ruim também, nunca tinha ganhado nada, aposentado. Falaram que agora o time não ia dar certo, que eu era um aposentado, aí tá aí, velho, só animador de torcida. Aqui joga, papai, aqui é time. Você quer ficar gritando? Gritando, não ganhar jogo não, meu irmão. Aqui é team B, é raça, 6 mundiais, 5 panamericanos, 960 campeonatos no interior. E aí os caras querem falar de mim, querem falar o quê? É Legends, papai? Você é? Não é? Então pronto. Vamos embora.